Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Itália para Cristãos. Estou gravando aqui esse vídeo na minha última semana aqui no Brasil, aqui em Fortaleza e falar um pouco sobre a minha expectativa e sobre a realidade do que eu penso sobre a Itália, sobre morar fora do Brasil, sobre morar na Europa. Bom gente, como eu me mudei de um estado para outro, assim, e mesmo a gente mudando, cada estado tem sua maneira, as pessoas tem maneira de falar, tem seus pratos, então tem uma cultura um pouco diferenciada, o Brasil é muito rico, todo país, em cada região tem um prato diferente, tem um dialeto diferente, então, e também tem as suas dificuldades que a gente sabe que todo país vai ter. Então a minha expectativa, assim, não vou com tanta expectativa, sabe, eu vou bem com meus pés no chão, sabendo que ser pobre aqui no Brasil, na Europa, mudar de país não vai me fazer rica, né, e não é o que eu penso, assim, para a minha vida, não penso em riqueza, esse quanto de dinheiro, mas, assim, penso em trabalhar, em ter, né, pagar minhas contas, em poder viver uma vida um pouco melhor que vivo aqui, mas, assim, sei que tanto aqui como na Itália, em qualquer lugar que a gente for, a gente vai ter problemas, né, em qualquer lugar que eu for, eu tenho problemas, falando sobre minha vida, sobre mim, então eu não vou com tanta expectativa como cheguei aqui em Fortaleza, em Fortaleza eu cheguei com muita expectativa, na época eu estava fazendo um curso, começando um curso na área de beleza, na área de salão de beleza mesmo, de cabeleireira, e eu comecei esses cursos, mas, assim, não cheguei a terminar, pensava em terminar em São Paulo, aí meu esposo não quis ir para São Paulo, a gente veio aqui para Fortaleza, e quando eu cheguei aqui, gente, a realidade era bem diferente da minha expectativa, né, porque aqui o curso ficava no centro, e o centro é bem perigoso, assim, à noite, tinha relatos de pessoas que faziam curso e trabalhavam, então, mesmo a área tendo carro, então elas ficavam com muito medo, e isso me desmotivou bastante também pela distância que eu fui morar, né, que aluguei um apartamento, assim, aqui em Fortaleza, num bairro muito distante do centro, e a gente não tinha, não tem, não tinha e nem tem carro próprio, então isso atrapalhou bastante, né, é, para me concluir aquele sonho que eu tinha, aquela expectativa que eu tinha antes de chegar aqui virar realidade, e por esse motivo, eu prefiro não criar tanto expectativa, porque eu sei que o mundo também, nesse momento, né, a gente está passando por situação muito complicada, o mundo inteiro, com essa questão de Covid, já tinha crise, então, é, eu já sei, também tem essa questão agora da Covid e tudo, então é melhor eu, na minha opinião, para mim, né, não criar tanta expectativa como eu criei aqui em Fortaleza, né, e às vezes a gente, quando cria muita expectativa, acaba se decepcionando, porque a nossa expectativa, às vezes, vai além da nossa própria realidade, até financeira e tudo, então, é isso, gente, estou aqui nas minhas últimas semanas, já de malas, né, arrumando as malas aqui, para poder ir embora, e depois eu estava gravando mais vídeo para vocês, atualizando sobre, né, todas as coisas, e assista aí meus vídeos, assiste o primeiro vídeo, né, eu tenho dois anos, né, a gente guardando dinheiro, trabalhando e lutando para poder realizar esse sono, né, que graças a Deus, é, até o momento agora tem dado certo, eu creio que vai dar tudo certo até o final, então, um beijo para vocês, curta aí meu vídeo e, é, se inscreve no meu canal e deixe o seu gostei, gente, obrigada e até a próxima!